Fala pessoal do High Omega, aqui quem fala é o Negan Mentira, não é o Negan não, é o Efren Pedrosa da Energia 97 Bom, vocês estão vendo que eu estou caracterizado E bem, a gente vai falar sobre a volta de The Walking Dead E eu tenho um convidado especial Inclusive eu vou matá-lo, a minha Lucille Depois da vinheta Aguardem Voltamos então, depois da vinheta do High Omega Sabe quem é o meu convidado especial? Ele, Robson Kumode Tudo bom? Belezinha Robson Pra quem não sabe, Robson Kumode é um grande amigo meu Pra quem não sabe também, Robson Kumode é dublador Por que eu estou trazendo ele hoje pra gente falar de The Walking Dead? Porque ele simplesmente foi dublador durante várias temporadas De um dos personagens mais queridos de The Walking Dead Sete anos fazendo o Glenn Ahn Deixa eu fazer uma pergunta pra você Que eu acho que todo mundo quer saber O Daryl é um filho da mãe? Ele é um desgraçado? Então é uma coisa pra vocês Eu nunca assisti The Walking Dead Eu nunca assisti The Walking Dead Eu não tenho, não, eu assisti uns flash na TV assim Quando tá passando de canal Nunca assisti o episódio inteiro Caramba Eu não sei quem é quem, não faço ideia Durante praticamente, vai, são sete temporadas Não sei nada Como é que funciona quando a gente dubla? A gente chega no estúdio, assiste a cena que você vai dublar Uma, duas, três, quatro, quantas vezes se precisar Volta e faz de novo Não dá pra ter ideia do que tá acontecendo Nenhuma ideia E você fala assim Puta, mas como é que você pega a emoção? Exatamente Gente, é, do que rola Você chegou a, pelo menos, pegar um pouco de HQ ali E dar uma olhada e falar, quem é o Glenn? Nada, nada Como que chegaram em você? Como que chegou o convite em você? Como que chega o convite assim? Então, mas é só falando desse negócio da emoção O lance da emoção é o seguinte A dublagem, ele é um processo mimético Você vê o original e você vai tentar chegar o mais próximo possível dele Correto Se é um processo mimético O material pra você fazer a mimes é aquilo que você tá vendo Não precisa saber mais nada além daquilo Então você chega lá, é uma coisa, lógico, que não é mecânico o negócio Não Porque você... Tem o filtro da emoção Exato Então assim, o dublador, por isso que é tão difícil dublar Porque ele tem que trazer um resultado imediato Daquilo que ele tá vendo naquele momento mimético Então eu olho, eu vejo a emoção que foi feita naquela cena O que está acontecendo naquela cena Então assim, da voz Eu vejo o volume que foi feito O tom, se foi mais grave, se foi mais agudo A intenção que ele deu A respiração dele A intensidade da intenção dele Vejo a emoção dele Volto e eu tenho que emitir tudo isso Assistindo três, quatro vezes só naquela cena Canalizar isso pro personagem Então assim, é Não pode ficar robótico Não pode ficar lido Exato Então na hora que volta eu vejo tipo Ali ele tá triste, ali ele tá com raiva Ali é um pouco mais alto, ali é um pouco mais baixo Ali é mais agudo Vejo tudo isso Volta Tem que ter sentimento O resultado disso na realidade é fluidez Então assim, se não tiver fluidez na dublagem É lógico que não soa de forma natural E tem que ter sentimento Então aí tá o trabalho do ator Então eu olho e falo Ali é raiva Volta Raiva Inclusive eu quero te fazer uma pergunta Aproveitando o embalo disso que você acabou de falar O pessoal assistiu, lógico, a última temporada do The Walking Dead E sabe muito bem que, pô, Glenn morreu Aquela cena A cena em que ele leva a tacada na cabeça Que eu achei uma das cenas mais marcantes até hoje Não só dos quadrinhos como da própria série televisiva Foi muito difícil pra dublar Porque eu pelo menos assim, do pouco que eu entendo Porque, bom, você sabe que eu dou aula de roteiro, dou aula de direção também E eu acho que foi assim de uma dificuldade tremenda aquilo ali Pra eles mais do que pra gente né Imagina a maquiagem Sim Sim Pra mim foi difícil Embora ele nem tenha falado Eu acho que nesse episódio ele falou uma frase É isso mesmo, em inglês ele fala Will Farned Maggie é Will Farned Alguma coisa assim Eu não lembro mais Mas assim, antes tem um monte de reação E essas reações Tem intensidade, tem intenção, tem interpretação Então tipo, não é simplesmente falar assim Ah! Rrrr Não, eu sinto Então se você assistir dublado Vai ver que não é um ah Tem um sentimento Exato Então assim, eu assisto aquele pedaço Eu falo caralho Então assim, ali ele olhou Depois uma tacada Sei lá, reagiu Depois ele começa Desesperado Ofegante É, então eu assisto uma vez Assisto duas, três Quantas vezes se for preciso Até eu entender o que eu tenho que fazer na cena Aí volta e eu faço isso E aí tem que ter o sentimento Então aí cansa Cansa mais É porque o Glenn Ele era um personagem razoavelmente fácil de fazer Porque assim, ele sempre falava baixo Ele não tinha grandes emoções Exato Ele é um personagem assim Ele é muito querido Mas ele é low profile Ele é meio flat É flatzinho Exato Então ele é fácil de dublar Essas cenas que precisava assim Que ele ficava com... Essa cena Teve uma cena numa porta de giratória também Sim, exatamente Essa cena foi muito difícil também Inclusive o personagem que morre O pessoal deve lembrar bem É o Chris Todo mundo odeia o Chris É E aí essa cena também foi muito sofrida Porque ele gritava Ele ficava desesperado Ele chorava Sim É difícil A cena tem uma carga dramática também Aí você fala Nossa, ali era só um grito Grrrr Então é fácil Não precisa falar Não precisa sincronizar Não, era difícil Porque tem um sentimento esse grito Não é um grito solto E aí que tá a dificuldade da dublagem Porque assim Eu não sei o que tá acontecendo Eu não assisti Eu não sei o que vem antes Eu não sei o que vem depois em tese Porque o diretor te conta na verdade Sim Mas assim, eu não assisti E aí você fala Como é que você consegue se você não assistiu? Porque é um processo mimético Então assim, eu vou analisar a cena A dublagem começa na análise Você analisa, né? O seu personagem Então você olha Você analisa ele muito bem Com que emoção que ele tá Com que intenção Com que intensidade Qual é a pressão dessa intensidade Então você analisa tudo isso E aí você volta e interpreta E lógico E tem que conseguir Então um ator, por exemplo De TV De TV não Porque também é meio louco gravar TV, né? Mas um ator de teatro Que tem processo Que... De TV também tem um processo, né? Mas depois... É, mas isso é uma coisa séria É uma coisa distinta Mas um ator de teatro Ou um ator que faz um filme Que tem um processo Você sabe tudo o que vai acontecer ali E que estuda o personagem, né? Esses atores Vivem o personagem na realidade, né? É, mas a gente também vive E concorre o personagem É, a gente também Mas qual que é a diferença? Os caras que estão lá Eles partem de uma criação do zero Não tem nenhum elemento Sim Eles vão criar tudo Então o jeito que chega pra mim Com aquela intensidade Com aquela intenção Eles tem que criar aquilo Então tem isso, tá? Então a gente não tem esse processo de criação Um outro processo de criação nosso, né? Não é do zero A gente tem um elemento Um pré Um elemento que já é dado Já, né? E a gente tem que pegar aquilo e fazer igual Tem uma coisa interessante também Quando a gente fala dessa questão da dublagem Porque, por exemplo A gente vê que a... A gente sabe que a maioria das pessoas A maioria das pessoas em casa assistem dublado E é, talvez Esse seja um dos elementos principais E fundamentais Pelo qual a dublagem brasileira Ela é tão cobrada E ao mesmo tempo O nível dela é tão elevado É bom Por quê? Porque as pessoas muitas assistem dublado E aí o que acontece? Você olha pra dublagem Você precisa adaptar também Eu fiz... Eu fiz tradução e interpretação, por exemplo Então assim Você pegar E encaixar uma frase em inglês, né? Adaptar essa frase em inglês Pra uma frase em português Com essa questão envolvente Exatamente 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 Essa sincronia Principalmente do labial ali Isso é feito... Isso é feito muito pelo tradutor Aí depois o diretor leva o texto pra casa Ele revisa, ele arruma de novo E daí no estúdio o dublador e o diretor arrumam junto Então assim Não é um trabalho fácil esse É um trabalho longo E tem que ser muito rápido Por exemplo, o The Walking Dead A gente tinha, sei lá, dias pra dublar Chegava o episódio A gente tinha alguns dias pra entregar o episódio inteiro Passando por todos esses processos A tradução, a produção Os dubladores indo A gente grava tudo separado Não é todo mundo junto, né? Sim Então vai um por vez Antigamente o pessoal gravava todo mundo junto No mesmo estúdio, né? Gravava Faz muito tempo que isso mudou? Muito tempo Isso não... Eu não peguei essa época de todo mundo junto, por exemplo Uns 10 anos atrás, mais ou menos? Muito mais Mais que isso Porque isso foi uma questão tecnológica Sim Não tinha plataforma de gravação multipista Tem uma coisa Que o pessoal do YouTube Nem todo mundo que tá inscrito no canal do YouTube É ouvinte da Energia 97 Mas o pessoal da Energia 97 Que acompanha os meus programas Minhas participações em 97 a segunda-feira Sabe do que eu tô falando Você se lembra que eu fiz o especial The Walking Dead E foi o início da última temporada E a gente tava tentando de alguma forma, né? Descobrir, puxa vida Quem que o Negan mata? Quem que o Negan mata? E aí eu peguei e liguei pro... Eu mandei uma mensagem de texto pra você Acho que foi Você demorou Mandei num domingo à noite E aí você não respondeu Tudo bem Aí no dia seguinte Quando eu tava lá no programa Faltava meia hora pra acabar o programa A gente tava fazendo um especial The Walking Dead Com várias teorias Pô, quem que vai morrer? Quem que o Negan vai matar? É o Abraham? É o Glenn? É a Maggie? Quem que ele vai matar? Aí o meu celular tocou E aí quando eu olhei era o Robson Eu falei Robson, o que você tá? Pô, tô nos Estados Unidos Eu falei Bicho, entra agora aí, meu Vamos participar do programa? Vamos! E aí os caras queriam Porque queriam de alguma forma descobrir Porque quem que ia morrer Conta aí o lance de... Eu já sabia que o Glenn tinha morrido Porque eu já tinha gravado Sim Eu gravei e fui viajar em seguida Só óbvio que não podia revelar, é lógico Não podia falar Então o contrato de confidencialidade É porque a gente sempre sabia bem antes Tipo, duas, três semanas antes do episódio pro ar A gente já tinha dublado A gente já sabia tudo já, né? E desde... Aquela outra vez que parecia que o Glenn tinha morrido Eu já sabia que ele não tinha morrido E todo mundo querendo saber Aquela impressão lá E todo mundo indo atrás do ator Mas ninguém foi atrás do dublador, né? É verdade Mas ele não podia falar, né? Eu já sabia que ele tinha morrido Mas não podia falar Uhum E assim, se ele não tivesse morrido Eu teria sido substituído Porque eu tinha essa viagem pré-programada há muito tempo Já tava tudo certo já Tudo certo Você ficou quanto tempo fora? 25 dias Ou seja, você ia sair de qualquer jeito Você ia sair da dublagem Ou seja, o Glenn não ia ser mais dublado por você Não, não ia Então acabou calhando Então ele morreu e... Morreu no dia que eu fui viajar E eu fui viajar dia 12 Eu dublei dia 12 de outubro E eu fui dublar... Eu fui viajar dia 12 Eu embarquei 5 da tarde Eu dublei o episódio tipo... Meio dia, sei lá Eu dublei e fui viajar E quando o estúdio me ligou Falou, olha, tem o The Walking Dead Então você vem fazer e tal Eu falei, então Mas eu vou viajar Vocês não querem já substituir do começo da temporada? Pra não ficar substituindo no meio da temporada, né? Tá vendo? Então, pessoal, o Glenn morreu, sabe por quê? Porque o dublador do Glenn quis que ele morresse Ele precisava viajar Entendeu? É, ele precisava viajar E aí é aquilo Precisa de umas férias, né? Aí é por isso que o Glenn morreu E aí eles falaram assim, não Vamos fazer o seguinte Vamos marcar essa gravação Porque a gente não sabe se ele morre Porque eles não tinham visto ainda A gente marca e se ele morrer, beleza, né? Se ele não morrer, a gente troca no meio Menos da importância Ou depois a gente vê, de repente refaz, sei lá E ele morreu, né? Então não foi substituído Pra tristeza de todo mundo Foram sete anos fazendo o Glenn aí Vamos fazer o seguinte? A gente vai dar uma pausa Porque essa é a primeira parte na realidade Dessa, né? Desse especial que a gente tá fazendo aqui Falando um pouco sobre The Walking Dead E volta agora no meio de fevereiro Eu tô trazendo o Robson Kumbach justamente pra falar sobre isso Um pouquinho da experiência dele com a dublagem De um dos personagens mais queridos, The Walking Dead A gente vai dividir isso em parte 1 e parte 2 E aí é aquilo A gente dá uma pausa agora Fecha aqui com essa primeira parte Você se inscreve no canal, tá? Curte aí o nosso vídeo E na parte 2, que aí é a semana que vem Lógico que a gente vai bater mais A gente continua esse bate-papo aqui, tá? A gente vai dividir em duas partes Não se esqueça Aí a gente continua falando sobre The Walking Dead Então, por enquanto a gente para Beleza, Robson? Fechou? Vamos fingir que a gente vai embora Parte 2 Espera aí Curte o Raio Ômega Tchau 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 Tchau